Ter um curso técnico é essencial para ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Agora você pode fazer um curso técnico gratuito e ainda receber uma ajuda de custo para transporte e alimentação. Sério? A FUPAC de Barbacena, em parceria com o Governo do Estado, está oferecendo diversos cursos técnicos gratuitos pelo programa Trilhas de Futuro. Como posso me escrever? Acesse o site barbacena.fupac.edu.br ou ligue para 3339 3985. Não perca a chance de fazer um curso técnico gratuito, com ajuda de custo para alimentação e transporte, na FUPAC de Barbacena.